E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Last Day, último dia na terra, galera o vídeo de hoje tá espetacular porque hoje eu vou fazer uma parada que eu sei que tem muitos inscritos novos que fica se perguntando como que faz, então galera vamos lá, vamos lá, deixa o like no vídeo, assiste o vídeo até o final, beleza? Tenho certeza que vocês vão gostar, tá galera? Tenho certeza que vocês vão gostar, vamos lá, vou mostrar pra vocês aqui, minha roupa é essa daqui tá galera? Até que tá com uma roupa legal, tô com uma comidinha legal ali, beleza? Hoje eu vou fazer isso aqui galera, vou fazer isso aqui, tá vendo aqui esses cartões aqui ó galera? Tá vendo aqui o cartão Z tá? Eu roubei na invasão que eu fiz tá? Tá vendo isso aqui ó? Esse cartãozinho aqui galera, esse cartãozinho aqui, vou pegar ele, vou dividir, Vou jogar pra cá, porque hoje eu vou fazer a invasão galera, vou pegar essa arma aqui boladona aqui, tá? Vou só com ela e vou com uma glockzinha, tá galera? Com uma glockzinha, vou com essa racha cuca aqui, e vou com esse aqui, porque depois eu vou fazer uma farmadinha, tá galera? O que que eu vou fazer aqui galera? Vamos ver aqui ó, vamos entrar aqui, eu vou mostrar pra vocês o que que eu vou fazer, tá? Caralho, eu consegui cair no espeto cara? Vamos ver aqui como é que tá a parada aqui? A gente precisa de, daquele minério ali hein galera? Pra poder fazer a nossa, nossas paradas, beleza? Vamos lá galera, a conta 2 aí, se vocês quiserem vou ativar ela com violência, mas dependo de vocês aí com like aí, nós vamos fazer uma parada louca agora, que nós vamos invadir, isso aqui galera, isso aqui ó, ó, o bunker B, casa mata bravo, galera? Vamos com tudo lá e vamos sem enrolação, porque aqui a gente é carne de pescoço, ah moleque, aí ó, infectada aqui, boladona aqui, infectada, vamos ver aqui, vamos ver essa parada aqui, infectada aqui, vamos ver como é que tá, vamos ver como é que tá, se você não viu o vídeo, eu matando a bruxa com a técnica espetacular, vou deixar o link aí na descrição, corre lá, depois desse vídeo aqui vocês assistem, tá galera? Beleza ó, infectada aí, show, vamos botar uma entrada aqui, cara, essa casa aqui é bolada, é zumbi, arrodo, tá galera? É zumbi, arrodo, eu tenho que equipar aqui meu, meu sobrevivente, tá com a arma, aí equipei, equipei, tá galera? Vamos ver aqui ó, aqui ó, bolada hein galera, ó, não tem nada aqui ó, aí aqui requer aqui ó, uma paradinha aqui ó, que é o cartão B ó, cartão B beleza? Ó galera ó, ó, ó como é que a bolação é ó, ó como é que a bolação, deixa eu ajeitar aqui ó, ah moleque, ah agora sim, ah moleque, toma tiro, vamos abrir essa parada aqui galera ó, cartão B aqui ó, pra abrir a porta ó, Abriu, abriu, opa, tem que apertar aqui pra abrir hein galera, tem que apertar aqui pra abrir aqui ó, show, abriu a porta, abriu a porta, vamos pegar ele daqui ó, ele já vem correndo ó, Ih rapaz, deu uma travadinha aqui hein galera, deu uma travadinha aqui, vai correndo, sai de perto dos grandões, isso aí ó, eles batem doído hein galera, eles batem doído, Toma aí ó, come a, tá dando uma travadinha aqui, e vem os gordões atrás do tuba galera, vem os gordões, vem o menor, subi de nível, subi de nível, nem precisei gastar as paradas aqui subindo de nível tá galera, com uma única arma aqui ó, vou matar geral, aí tá travando aqui ó, na hora, Pegou o gordão aqui, bateu no tuba galera, o gordão bateu no tuba, show, tá caindo hein, moleque, olha isso, gordão ali, boladão gordão, Quando eu matar esse zumbizinho aí ó, vou matar esse gordão aqui, caiu, aí eu vou trocar pra minha glock tá galera, vou trocar pra minha glock, deixa eu só dar uma distância aqui desses otários aqui galera, e vou trocar pra minha glock, beleza? Ó, vou trocar aqui rapidão pra glock, ô porra tuba, ó, sapeca ele ó, ó, sapeca ele, show, só ficou ele vivo, Ah moleque, beleza, show de bola, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer uma parada agora que eu vou farmar tudo aqui ó galera, ó, eu gastei metade de uma arma modificada aqui tá galera, que ela dá dano de 18, eu gastei metade, até menos um pouco tá galera, até menos um pouco, beleza? A glock nem sentiu o cheiro, beleza? Vamos comer aqui uma paradinha aqui ó, detonei geral, detonei geral, agora vou farmar tudo que tem direito aqui ó, vamos farmar tudo que tem direito aqui ó, vamos pegar as paradas do zumbi aqui ó, matei muito fácil tá, muito fácil, Isso serve pra vocês, esses paninhos aqui é top tá galera, esses paninhos vocês tem que pegar, não deixa pra poder fazer a atadura tá, o bunker aqui vai servir de sua base tá galera, a Kefi falou que não vai acabar, nós vamos destruir o bunker, os invasores vão poder pegar as paradas no bunker, nada disso galera, nada disso, Ah, tem um zumbi ali, deixa umas paradinhas ali, beleza, vai dar pra fazer uma atadura aqui ó, ó, quer ver ó, 8 panos, você vem aqui ó galera ó, só atadura ó, produz aqui ó, beleza? Produzir uma atadurazinha ali ó, vocês terem uma ideia tá, por que que esse pano é importante, esse paninho aqui ó, requer machadinha, beleza, ó, esse pano aqui é muito importante tá galera, porque você faz isso aqui ó, tá? E agora que a gente vai fazer aqui galera, vamos ver se tem coisa boa aqui dentro do bunker, esse bunker aqui é feião né, macabrão, esse bunker aqui, a Kefi tinha que vir nele né galera, ih, já ficou até um caído aqui hein galera, olha essa parada desativada aqui, a gente tem um jeito de consertar essa parada aqui, se tivesse cara ia ser top demais tá galera, ia ser top demais, beleza, vamos abrir esse primeiro armário aí, haha, moleque, tubarão é carne de pescoço galera, carne de pescoço, Eu não tinha aberto isso aqui ainda no, no meu, ó, show certinho galera, eu não tinha aberto isso aqui ainda na minha conta 2 tá, e eu sei que vocês, tem muita dificuldade aqui, entendeu? É bolado, que é muito zumbi vindo, mas é muito fácil de matar eles, vem com uma arma, dá até pra matar com aquele, aquela massa de serra, mas galera, é complicado né galera, é complicado vocês matarem ele com a massa de serra, porque Vem muito zumbi cara, de uma vez é a massa de serra, olha isso aí ó galera, ó, olha essas paradas aí ó, topzera legal, vamos jogar pra cá, vamos jogar pra cá, vamos jogar pra cá, cartão C, vamos jogar pra cá, vamos jogar essa bota pra cá, joga pra lá, joga pra lá, vamos, show, vamos jogar o parafuso pra cá, joga cá pra cá, a M16 na verdade né, vamos abrir esse caixote aqui, tem uns recursozinhos legais aqui galera, tem uns recursos legais aqui, Tem pilha, a gente não tem moto, vamos ver aí que a gente vai levar tá, pra nossa base, vamos ver aí galera, vamos ver ó, pilha de novo, o bom é pra juntar essas paradas aqui, vocês podem te deixar aqui de boa, aqui que Ó, um motozinho, motozinho, opa, aqui, último caixote aqui pra gente poder abrir aqui, eu achei da hora, não vou pegar agora isso aqui, porque Não, eu vou pegar essas paradas aqui sim galera, vou pegar essas paradas aqui sim, o que eu vou fazer aqui ó, vou deixar essa lata de comida ali Vou deixar esse kit ali, beleza, vou deixar esse paninho ali, tá, que eu tenho bastante pano lá Essa M16, vamos pegar aqui uns itenzinhos aqui ó, isso aqui a gente pega tá, aquelas paradas a gente deixa, vamos pegar essas itens aqui ó, beleza Isso aqui, vamos deixar essas roupas ali galera, que a gente tá com roupa, vamos pegar esses itens aqui ó, que eu acho hoje Seria mais importante pra gente poder levar tá, isso, isso aí ó Pegamos outra parada ali, beleza, show de bola, vou na nossa base aqui, tá, não vou farmar, vou levar na nossa base lá, pra gente ver o que a gente vai fazer naquela base lá Tá, e vamos ver, vamos ver aqui, porque o bunker bravo é carne de pescoço, mas que tá começando aqui, não tem a experiência cara Entendeu, quem não tem a experiência no jogo aí, o bunker bravo aqui é carne de pescoço tá galera, e vamos que vamos Vamos aí ó, o evento ali, falta quatro dias e oito horas tá galera, quatro dias e oito horas, vamos ver aí Peri, 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 deixa no comentário aqui, curtiu Free Fire no canal É galera, Free Fire no canal, tô pensando em trazer direto aí, tô ficando viciado no jogo, entendeu Tá, topzera, vamos lá, vamos lá Chegamos aqui na nossa basezinha aqui Vamos jogar aqui ó Ah, eu não deixei lá, trouxe pra cá, beleza, show Isso aí garoto, isso aí ó, joga as paradas pra cá, cadê? Não dá, isso aqui dá, isso aqui também Lanterna Caraca, tem bastante coisa aqui, eu tenho que fazer uns caixotes pra essas paradas aqui hein galera Eu tenho que fazer uns caixotes pra essas paradas aqui Pilha né Motorzinha ali Show ó Tem umas paradinhas aqui legal, vou jogar essas paradas aqui né galera, vou jogar essas paradas aqui E a arma eu vou deixar lá tá galera, vou jogar as armas pra lá e eu vou Vamos me equipar aqui com o que galera, vamos me equipar aqui com o que Opa Jogar essas armas pra cá, beleza Vamos botar essa aqui ó, show A gente não precisa dessas armas todas aqui né galera Ó Nós até que temos umas arminha legal tá Tem até essa arma aqui boladona É moleque Essa arma aqui boladona, beleza Vamos ajeitar aqui, show É vamos usar uma katana aqui galera, vamos botar uma katana aqui, beleza Show de bola Tá bonito Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo aí A invasão no bunker B, valeu Se vocês gostaram deixa o like, tamo junto, abração Fui Fui Tchau Tchau